Seja muito bem-vindo ao nosso canal e o nosso quadro o que aprendi nos filmes de hoje vai discutir ditadura militar e o filme escolhido foi um filme brasileiro lançado em 1997 que teve direção de Bruno Barreto e foi baseado no livro de Fernando Gabeira de 1979 e o filme é o que é isso companheiro vem com a gente para discutir um pouco sobre esse filme essa temática histórica o que é isso companheiro é um filme brasileiro lançado em 1997 dirigido por Bruno Barreto e com roteiro baseado no livro de Fernando Gabeira escrito em 1979 o filme teve produção de Lucy Barreto e Luiz Carlos Barreto o enredo gira em torno da história real do sequestro do embaixador dos Estados Unidos no Brasil Charles Burke em setembro de 1969 o sequestro foi organizado por integrantes dos grupos guerrilheiros de esquerda MR8 e a ação libertadora que lutavam contra o regime militar que havia sido instaurado em 1964 diferentes elementos ficcionais se misturam a história real neste filme o filme trouxe em seu elenco Pedro Cardoso Fernanda Torres Matheus Nastergaile Cláudia Abreu Luiz Fernando Guimarães e participações especiais de Fernanda Montenegro e do ator americano Alan Arkin que interpreta o embaixador americano o filme foi indicado e venceu diversos prêmios importantes entre os quais o prêmio do público com melhor longa metragem pelo American Film Institute em 1997 foi também indicado ao urso de ouro no Festival Internacional de Berlim no mesmo ano e foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 1998 O regime militar no Brasil teve início em 31 de março de 1964 após o golpe que depois o presidente João Goulart o regime militar durou 21 anos entre 1964 e 1985 vamos iniciar nossa discussão a partir da da renúncia do presidente Jânio Quadros que acontece em 25 de agosto de 1961 o que faria com que o vice-presidente assumisse que nesse caso seria João Goulart o Jango mas o mesmo se encontrava em viagem à República Popular da China a União Soviética e a outros países do Oriente o que fez com que o Congresso Nacional impostasse temporariamente o presidente da Câmara Ranieri Mazilli a viagem feita pelo vice-presidente João Goulart passou a ser visto pelos militares brasileiros com maus olhos pois os mesmos acreditavam que Jango sustentava ideias de esquerda os ministros militares expediram um veto à posse de Jango o qual violava a constituição depois dos vários debates e mobilização de vários setores as teções deram lugar à ameaça de guerra civil o congresso acabou propondo uma emenda constitucional que estabelecia um regime parlamentarista no qual existe a figura do presidente e de um primeiro ministro Goulart seria presidente mas com poderes limitados o que foi aceito por ele como primeiro ministro foi nomeado Tancredo Neves esse sistema de governo durou até 1963 as reformas de base foram uma série de medidas estruturais criadas pelo presidente João Goulart e sua equipe entre as principais medidas estavam a reforma agrária que consistia em promover a democratização da terra paralelamente à promulgação do estatuto do trabalhador rural a reforma educacional que visava a valorização do magistério e do ensino público em todos os níveis o combate ao analfabetismo por exemplo a reforma fiscal que tinha como objetivo promover a justiça fiscal e aumentar a capacidade de arrecadação do estado a reforma eleitoral que consistia basicamente na extensão do direito de voto aos analfabetos e aos militares de baixa patente a reforma urbana é entendida como um conjunto de medidas do estado visando a justa utilização do solo urbano a ordenação e ao equipamento das aglomerações urbanas e ao fornecimento de habitação e a reforma bancária que tinha o objetivo de ampliar o acesso ao crédito pelos produtores três decretos foram apresentados em um grande comício no dia 13 de março de 1964 na cidade do rio de janeiro na praça da república em frente à estação central do brasil por isso foi chamado de comício da central a marcha da família com deus pela liberdade foi uma série de manifestações por parte dos militares e diferentes setores conservadores da comunidade brasileira em resposta ao que eles acreditavam que seria uma clara ameaça comunista na madrugada do dia 31 de março de 1964 sob o comando do general olímpio mourão filho tropas militares marcharam de juiz de fora para o rio de janeiro com o objetivo de depor o governo de joão goulart as ruas das principais cidades brasileiras foram ocupadas por blindados viaturas e carros de combate sindicatos sedes de partidos políticos e associações foram tomadas por soldados no dia 9 de abril foi decretado o ato institucional número 1 dando poderes ao congresso para elegir o novo presidente o primeiro presidente escolhido pelo congresso foi o general humberto de alencar castelo branco que havia sido chefe do estado maior do exército que instituiu o bipartidarismo com o mdb e arena executou as primeiras medidas repressivas da ditadura e aprovou a constituição de 1967 o segundo presidente militar foi artur da costa e silva que assinou o ato institucional número 5 o ai 5 o qual concedia plenos poderes ao presidente da república proibia as manifestações populares estabelecia controle de censura a junta governativa provisória foi estabelecida em 1969 e era formada pelos militares aurélio de liva tavares márcio de souza e melo e augusto rademacher foi durante o período da junta provisória que ocorreu o episódio retratado no filme em que houve o sequestro do embaixador americano charles burke por membros das organizações de extrema esquerda o mr 8 e da ação libertadora nacional a junta governativa provisória fica no poder por dois meses até que emílio garrastazu medes assumisse a presidência foi durante o período da junta que foi decretado o ato institucional número 14 o ai 14 que permitia a pena de morte e prisão perpétua para casos de revolução ou subversão de pessoas contrárias ao regime militar foi no governo de medes que ocorreu o ápice do chamado milagre econômico no qual o PIB alcançou 11,1 por cento de crescimento anual foram criados o banco central e o sistema financeiro habitacional a construção da ponta rio niterói e da usina de taipu a aceleração da industrialização a abertura de estradas a face negativa desse milagre foi o aumento da inflação a desvalorização da moeda brasileira frente ao dólar o aumento da dívida externa a estatização e dependência de empréstimos do capital estrangeiro emílio garrastazu medes foi o terceiro presidente do regime militar sendo considerado por muitos como o mais repressivo neste período houveram muitas prisões de opositores do governo militar nesse governo foram criados o destacamento de operações e informações e o centro de operações de defesa interna que eram responsáveis pela investigação controle apreensão e interrogatório de opositores o governo do general Ernesto Geisel foi marcado pela prisão e morte do jornalista Vladimir Herzog que pertencia ao partido comunista brasileiro é também nesse período que o país começa a caminhar rumo a uma redemocratização o que seria segundo o presidente um processo lento gradual e seguro houve também o fim do ai 5 e a permissão para a existência de oposição política o último presidente do regime militar foi João Batista de Oliveira Figueiredo que aprovou a lei de anistia garantindo o direito de retorno dos exilados políticos e permitiu a existência do pluripartidarismo as diretas já foi um movimento de reivindicação por eleições presidenciais diretas no Brasil em 1983 até 1984 a ideia de criar um movimento a favor de eleições diretas foi do senador alagoano Teotônio Vilela no programa canal livre da rede bandeirantes diferentes movimentos de oposição passaram a lutar por eleições diretas essa demanda foi formalizado no congresso através da emenda Dante de Oliveira em fevereiro de 1984 uma caravana sob a liderança de diferentes políticos entre eles Ulisses Guimarães começaram a percorrer o Brasil passando por 15 estados estima-se que a caravana chegou a mobilizar um milhão de pessoas e teve como tema a cor amarela utilizada pelos manifestantes inúmeros comícios que tiveram participação de atores e músicos brasileiros mesmo depois de todas as manifestações e propagandas a câmara dos deputados não aprovou a emenda e as eleições daquele ano não contaram com a participação popular durante o mês de abril de 1984 o então presidente João Figueiredo aumentou a censura sobre a imprensa e ordenou prinzões o movimento pelas diretas já teve grande importância no processo de redemocratização que retornou em 1985 a disputa interna para o cargo de presidente ocorreu entre Tancredo Neves e Paulo Maluf a eleição indireta de Tancredo Neves marca o fim do regime militar que teve início em 64 Tancredo não chega a assumir morrendo antes da posse e em seu lugar governo José Sarney O que é isso companheiro é um filme que retrata um período de extrema tensão no Brasil e faz refletir sobre os rumos traçados por diferentes mudanças de cunho político de uma nação que sempre lutou por seus direitos e sua soberania eu espero que você tenha gostado da nossa discussão hoje sobre ditadura militar e eu aguardo você se inscrever no nosso canal e aí o